Eu bem que te avisei Você que é casca grossa de verdade, casca grossa da pesada, ou seja, você que já tá inscrito aqui, que já me segue aqui, não sei que plataforma você tá vendo esse vídeo, então você pode tanto ser inscrito quanto seguidor, mas o fato é que você que é casca grossa, que já nos acompanha há mais tempo, sabe o que quer dizer essa vinhetinha do Eu bem que te avisei Sempre que a gente acerta, que a gente avisa que algo vai acontecer e algo acontece, a gente manda essa vinheta aqui, e não é diferente agora, pois semana passada eu avisei que o que aconteceu ontem aconteceria, entendeu? Semana passada eu avisei que o que aconteceu ontem aconteceria Tá, Brigadeiro, e o que aconteceu ontem? Ontem saiu no diário oficial a nomeação do senhor Jefferson Monteiro Quem é Jefferson Monteiro? O rapaz responsável pelo perfil, pela página Dilma Bolada Saiu a nomeação dele pra um cargo lá na EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que foi tema de vídeo nosso semana passada E agora o criador do Dilma Bolada, que inclusive foi acusado de receber 200 continho lá em delação premiada da Operação Lava Jato, falaremos sobre isso Mas o fato é que agora ele tem um carguinho lá na EBC e vai receber 18 mil por mês pra ficar ali ó, sossegadão, mamando na tetinha do Nine Sabe quem que é o Nine? O Nine porra, o Nine Eu quero cuidar de você, o amor vai vencer, eu vou dar picanha, cervezinha, o Nine E o que é curioso? A gente vai falar sobre isso tudo nesse vídeo, fica até o final Vou falar direitinho quem que é a Dilma Bolada, qual é que é a Pai Fica comigo, vou explicar como é que funciona, como é que é a anatomia da safadeza A anatomia da safadeza nos órgãos públicos Eu vou explicar pra vocês, pra vocês entenderem, porque eu acredito de fato E é isso que eu venho fazendo na internet há anos, 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 anos Eu acredito de fato que a coisa só vai começar a mudar quando o povo tiver acesso à informação de fato A entender como que a safadeza funciona na política Aí a galera vai saber identificar as putarias e vai começar a se revoltar Então, o meu papel aqui é de passar pra vocês, esplanar as safadezas que acontecem na política E essa é mais uma, a tetinha do Nine tá foda Falamos sobre isso semana passada e olha que coincidência E quando eu falo coincidência, me dá uma coceira no dedo Olha que coincidência, galera Semana passada eu fiz dois vídeos descendo a mamona no Nine Estalando o chicote no lombo desse vagabundo cachaceiro E por coincidência, a plataforma aqui não quis entregar meu vídeo Esses vídeos, todos os vídeos vêm com uma média altíssima de visualização Os vídeos que eu dei uma cacetada bonita no Nine A plataforma não entregou O pessoal que é inscrito, que segue aqui, não foi notificado Dá pra ver pelas métricas do vídeo que a plataforma de fato resolveu não entregar o vídeo Decidiu por não entregar o vídeo Que coincidência! Não pode falar mal do Nine, falou mal do Nine, a plataforma fica braba O pessoal da censura, a galerinha de cabelinho colorido, né meu irmão? Porra, os ilus, eles ficam bravos, uma arara Então é por isso que eu preciso da ajuda de vocês Pra espalhar esse conteúdo aqui Falando, descendo o cacete no Nine, como é que você pode ajudar? Primeiro, tu que não tá inscrito ou não segue aqui Você é um maluco de hospício Deixa de ser vacilão Tu é vacilão dos brabo Já clica nesta porra aqui Passa a me seguir, passa a se inscrever aqui no canal Não sei que plataforma eu tô assistindo Mas nos acompanhe Clica nessa porra, já vira um casca grossa da pesada na hora que você faz isso E lógico, dá um like no vídeo e compartilha o vídeo, caceta Clica no link de compartilhar Compartilha na tua rede aí Manda no grupo de WhatsApp Manda pra todo mundo aí Vamos explanar as safadezas que o Nine tá fazendo Voltando agora pro tópico Ah, último aviso Não esqueçam, hoje às 20 horas eu tô na Twitch Ao vivo, jogando lá Porra, descontraído Mas falando várias verdades enquanto eu jogo Então é descontração com chuva de verdade Me segue na Twitch também, o link tá aqui embaixo Mas voltando aqui pro senhor Jefferson Monteiro Criador do Dilma Bolada Dilma Bolada, pra quem não lembra Foi uma página que bombou lá na eleição da Dilmanta contra o Aécio O Aécio Sempre que eu falo Aécio me dá uma rinite O Aécio e a Dilmanta Lá em 2014, né E essa página Dilma Bolada tinha milhões de seguidores E de repente Ela surge como uma página de sátira Tirando onda das inúmeras e inenarráveis burrices que a Dilma falava Que ali era um acervo de burrice caprichado E de repente Essa página sai do ar E eis que depois Mais próximo da eleição A página volta pro ar Defendendo absurdamente a Dilmanta Mudou o perfil completamente E aí lógico, né Os mais ingênuos Se perguntaram Ó Ó O que será que aconteceu? A galera que já tava ligada Já sabe que Meu irmão Que influenciador Criador de conteúdo Qualquer porra Como você quiser chamar Que defende político Com muita veemência Com muita fibra É porque, meu irmão Tá botando um querequeque Um faz-me-ri no bolso Não existe, cara Cara ficar defendendo Política é o seguinte, rapaziada Político Tem uma função Nos ferrar Nos arrebentar Essa é a função do político Tá? Então se você tá defendendo Um cara que tá te ferrando De graça não é Tem Se tu tem um 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 holofote Você tem um lugar na mídia E tu tá defendendo o cara muito É porque tu tá levando E aí depois descobrimos Por que o senhor Jefferson Monteiro Teve essa mudança de perfil Ó Por que que ele mudou? Ó Por quê? Numa delação Na Na época da Da operação Lava Jato Um casal de marqueteiros Que cuidava do caixa 2 De campanha da Dilma Delatou e disse Que deram Em espécie 200 mil reais Pra esse rapaz aí Dinheiro oriundo de propina Então a propina Que era muita, né? O dinheiro da propina De Queiroz de Galvão Dessas porra Todas essas construtoras Ia pro caixa 2 Pra bancar a campanha Da Dilmanta E aí deram De acordo com esse casal de marqueteiros Que gerenciava o caixa 2 Deram 200 mil Em espécie Na mão desse rapaz aí E aí ele resolveu Teve um Acordou e falou Vou voltar com a página E vou voltar defendendo a Dilma E assim ele fez E agora Como falamos Na semana passada E aí o engraçado É que é o seguinte Quando eu falei isso Vem a porrada De mortadelete Mortadelete É a torcida organizada Do Nine, né? Pessoal que curte A mortadela Ah, você tá falando Porque eu fiz Dois vídeos Mais ou menos Sobre a mesma temática Um falando da Da mamata Generalizada Que tá acontecendo Com as esposas De ministros Sendo nomeadas Conselheiras Dos tribunais aí De contas Dos estados E não sei o que Pra ganhar Cargo vitalício Ganhando 35 mil reais Até o fim da vida E depois Eu fiz um vídeo Sobre a EBC Falando que o Nine Ia usar Essa empresa Que já era Pra ter sido extinta Famosa TV Lula Pra Colocar os seus Chegados ali Aí veio um monte De gente Os mortadeletes Não sei nem se dá Pra chamar de gente Mas vamos chamar Os mortadeletes Escreveram nos comentários Ah, você tá com Você tá com inveja Porque Queria ganhar Uma boquinha Também na EBC E não vai ganhar Há, cá, 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 cá Cá, 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 cá Eles escrevem, né Porra, galera Ô, mortadelete Deixa eu falar Um negócio pra vocês Graças ao bom Deus Que me deu Muito mais Do que eu mereço E a uma A uma A palavra Que vocês Não são muito Familiarizados Uma palavra Chamada Trabalho eu, porra, não preciso ter inveja de quem ganha 18 mil reais por mês, eu não preciso nem de quem ganha 200 mil aí de, né, de negocinho igual rapaz aí, graças a Deus eu não preciso ter inveja dessa galera a minha saúde financeira tá muito bem, ô Mortadeletes, fiquem sossegados, agradeço a preocupação muito obrigado, mas tá e a saúde física também, olha como é que tá aqui o papai então fiquem tranquilos, eu tô muito bem em todos os aspectos, mas obrigado pela preocupação, Mortadeletes, mas vamos voltar a descer o cacete aqui no Nine só pra machucar o coração de vocês botou esse rapaz lá porque é muito claro, pra que que serve essa EBC, é uma empresa que custa milhões e milhões e milhões pros cofres públicos todo ano, é uma empresa que tem mais de 2.600 funcionários, pra dar zero traço de audiência, ela dá traço de audiência, ou seja, não serve pra porra nenhuma, e pra que que mantém então o brigadeiro? Mantém única exclusivamente como cabide de emprego e como assim cabide de emprego? Pra botar lá na mamatinha a galera que trabalhou pro Nine na eleição, que financiou a campanha dele, entendeu? que vai ajudá-lo quando ele quiser ou ser reeleito ou lançar a Janji, não é Janja é Janji, respeita a porra do pronome neutro, Janji ele vai querer lançar a Janji entendeu? Em 2026 então é a galera que ele já vai botar ali ó, a parada é a seguinte, eu te dou uma mamatinha dou-lhe uma tetinha pra tu mamar, tetinha gostosa você fica lá mamando 18 mil por mês e aí quando a Janji vier ou se eu vier pra reeleição você vai militar a meu favor na internet, tá bom? Tá bom fechou, aperta aqui, vou lá mamar é assim, e mamam mamam gostoso porque são mamadores entendeu? É assim que funciona e como é que é a anatomia dessa safadeza nas repartições públicas isso que é importante vocês saírem do vídeo aqui sabendo é o seguinte essas repartições elas têm presidência diretorias coordenadorias gerências são os cargos mais importantes presidência as diretorias coordenadorias gerências existem dois tipos de servidores servidores de carreira que é a galera que é concursada fez concurso entrou trabalha nessas estatais tem estabilidade não pode ser demitido salvo raríssimas exceções e essa galera é quem de fato conhece a empresa se você quisesse que a coisa funcionasse de fato você fazia um plano para que os servidores de carreira pudessem ascender dentro da empresa você entendeu? mas não não por quê? porque o interesse não é que as empresas funcionem o interesse é que as empresas funcionem de fato como tetinha para os aliados políticos e aí como é que funciona a parada deixam os servidores de carreira se fudendo nos cargos mais baixos são eles que fazem a coisa andar deixam nos cargos mais baixos recebendo os menores salários e se fudendo e para presidência diretorias coordenadorias e gerências eles colocam os comissionados comissionados é o quê? são os indicados politicamente e quem indica? os partidos que partidos? os partidos que negociam na época da eleição como assim brigadeiro? eu vou para ficar mais fácil de vocês entenderem eu moro vamos dizer que eu moro no primeiro andar no meu prédio e eu quero ser síndico do prédio vai ter eleição eu quero ser síndico eu bato lá no pessoal do segundo andar e falo rapaziada posso contar com o voto de vocês para a eleição de síndico? aí o cara fala o que eu vou ganhar com isso? vai ganhar o seguinte tem uma tem uma estatal ali nossa aqui que cuida dos elevadores do prédio e tem lá um cargo de presidente e dois coordenadores e um diretor eu te dou a presidência ah então tá bom vou lá no terceiro andar queridos posso contar aí com o seu voto o que eu vou ganhar com isso? cara eu te dou ali sobrou da estatal que cuida dos elevadores sobrou uma diretoria e duas coordenadoras duas gerências eu te dou uma diretoria e eu te dou as gerências também então fechou vou lá no quarto andar querido posso contar com o seu voto? o que eu vou ganhar com isso? aquela mesma punheta de sempre porque na política é isso aí estamos juntos? o que eu vou ganhar? é assim ah porra tem aqui agora uma estatal que cuida da garagem eu queria a do elevador a do elevador já prometi não dá ah então pode ser a da garagem mas aí eu vou querer presidência e diretoria tá bom presidência e diretoria e aí o cara vai loteando tudo quando ele vence ele divide os espólios de guerra ele senta com os partidos e fala quem que você quer nessa quem que eu tenho indicado pra aquela presidência que eu te prometi lá dos elevadores é o Chiquinho ele entende de elevador? não ele entende de porra nenhuma ah que se foda tem os servidores de carreira lá que vão tocar aquela porra e vamos botar ele lá então foda-se e aí qual que é o grande problema? coloca um monte de gente que não tem a mínima qualificação pra estar nessas empresas em cargos de destaque tomando decisões e lógico como eles devem uma pedra pra quem nomeou eles eles operacionalizam a empresa pra trabalhar em prol do vagabundo que os nomeou a empresa se torna uma ferramenta política os servidores de carreira se fodem porque ganham muito menos e tem que trabalhar em dobro pra suprir a incompetência dos comissionados e aí fica essa putaria pro resto da vida essa é a anatomia e é por isso que as coisas não funcionam quando estão na mão do Estado não é porque o ah o Estado não tem muito servidor público que é competente que é dedicado tem muito 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 só que nas altas esferas das estatais estão os indicados políticos que a maioria das vezes são incompetentes são mal mal caráter né desonestos e que operacionalizam a empresa pra virar uma entidade política ao invés de ser produtiva de dar certo o Nine sabe fazer isso muito bem o PT fez isso com a maioria das estatais e tá fazendo novamente olhos vistos não tá nem escondendo é isso esse é o modus operandi do PT é assim que o Nine trabalha é assim que a Dilmanta trabalhou e é assim que esses filhas da puta vão seguir tomando nosso dinheiro tá é importante que vocês saibam disso peço que deem um like no vídeo que espalhem esse vídeo compartilha aí pra geral entender como é que é a dinâmica porque só assim a gente vai ao longo do tempo se libertar desse bando de vagabundo grande abraço me siga na Twitch 20 horas tô lá aguardo vocês às 20 horas na Twitch quem não for tá com a mãe na zona desculpa grande abraço e osso